Maldição Maldição Em minha frente não vai ter perdão Contra mim não sei que parar Tá diante de nobara Confiante demais Por isso uma criança tá em perigo Talvez seria diferente se ele tivesse comigo Minha vida pela do garoto Essa é a troca que eu faço Se você puder sentir pode libertá-la Idiota Como ainda fui pensar que maldição tinha sentimento de bondade Não passam de monstros que eu vou exucizar Mesmo eu vindo da roça você não se compara Porque vim parar aqui que pergunta sem graça Porque eu odeio o lugar que eu cresci Ainda mais todo mundo que o melhor Saori Pense que eu pego leve Eu não tô de brincadeira Quando sente o coração você vai virar poeira Interessante a força que você tem Mas eu tenho a minha também Pra quem se acha isso não foi nada pra mim Só uma poeira você sabe me sujar Só me segurei porque é a irmã da maqui Mas sabe de uma coisa agora você vai pagar Passa suas roupas vê que eu tô falando sério Não testa minha paciência eu te mando pro inferno Seja o meu fantástico Você tá no alcance da minha maldição Sou de volta ou sorte Você cruzou a linha da perdição Eu vou exorcizar Não esperem com paixão Só existe um caminho que liberta suas metas Meu tempo te finalizou Resonância Pode até pensar Mas não vão ganhar Não vão tocar nos meus amigos Vai me provocar se achar por voar Mas mesmo no chão represento o perigo Não te contaram eu Sou a mais forte que conheço Só respeita ser pai O resto não dou nem um terço Ninguém barra o meu flow A resistência que errar Eu não ataco sério Usa o martelo de borracha Se não aguenta Não tanca sozinha Faço minha honra Minha espelha é minha aliança Minha equipe em volta moral Se vai tentar me usar Pode amaldiçoar É que eu nasci com talento Que acima do normal Vou te levar comigo Agradeço o favor Eu não irei morrer Eu vou reverter essa dor Seja o meu fantástico Você tá no alcance da minha maldição Sou de volta ou só de ti Se cruzou a linha da perdição Eu vou exorcizar Não espere compaixão Só existe um caminho Que liberta suas mãos Meus regros divina lição Resonância Resonância Que liberta seus amigos Não espere sobre meu amado Eu vou ver o meu amor Eu vou ver o meu amor Obrigado.